É isso aí galera, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês o volante com pedais para Android com o certo do câmbiozinho. Agora ele não está dando problema mais, a falha que deu no vídeo anterior não está mais. Vou levar o pessoal até São Paulo e vou mostrar para vocês um pouquinho dessa viagem. Então vamos lá. Funciona o negócio dele galera. Vou reduzir porque está muito pesado. É isso aí galera, espero que vocês gostem. Muitíssimo obrigado, valeu!